Oi pessoal, meu nome é Pedro Arthur. Eu vou fazer um torneio de Beyblades com esses Beyblades. Thermalacerda, um Bey de Equilíbrio, versus Ray Striker, um Bey de Ataque. Thermalacerda, um Bey de Equilíbrio, versus Cyber Aquário, um Bey de Ataque. Metal Dragon, versus Flame Bixis, Metal Dragon, Ataque, Flame Bixis, Equilíbrio. Earnkerns, um Bey de Resistência, e Thunder Leone, um Bey de Resistência também. Ciclone e Herculeu, um Bey de Ataque, contra Evil Bethel, um Bey de Equilíbrio. Galaxy Pegasus, um Bey de Ataque, versus Earth Eagle, um Bey de Equilíbrio. Vou batalhar esses dois Bey, esses dois Bey, na pista destranha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O primeiro ponto vai para a termolação. O primeiro ponto vai para a termolação. O primeiro ponto vai para a termolação.